Olá, as obras de mobilidade urbana são as que estão concentrando o maior volume de investimentos para a Copa do Mundo de 2014. São quase 9 bilhões de reais do governo federal, governos locais das 12 cidades-sede e também da iniciativa privada. Uma via exclusiva, onde o ônibus circula livremente sem congestionamentos. Este é o BRT, o principal projeto de mobilidade do Rio de Janeiro. Atualmente, as máquinas e os operários estão concentrados na linha Transcarioca. Com 39 quilômetros de extensão e duas pontes suspensas por cabos, a via expressa vai ligar a Barra ao Aeroporto Internacional do Galeão. A obra está orçada em 1 bilhão e 900 milhões de reais. Desse total, 1 bilhão e 200 milhões vieram de financiamento federal. A expectativa é de que a Transcarioca seja concluída antes da Copa do Mundo de 2014. Quando a Transcarioca ficar pronta, os cidadãos do Rio vão ter um sistema parecido com a Transoeste. A primeira linha do BRT a ficar pronta, que liga a Barra da Tijuca à Santa Cruz e Paciência. Nós tivemos uma redução do tempo de viagem entre Santa Cruz e a Barra da Tijuca de mais de 50%. Ou seja, as pessoas estão levando menos da metade do tempo que levavam anteriormente para fazer esse trajeto. Os ônibus do sistema BRT são articulados e têm capacidade para 140 passageiros. Todos os veículos são equipados com ar-condicionado, o que torna a viagem mais confortável. Gostei muito, muito confortável. Não demorou muito para chegar aqui na Barra, que a gente, como na correria, a gente não tem tempo para ficar muito tempo esperando o ônibus e muito tempo no ônibus, né? Qualidade melhor de vida, a gente fica menos suado, preserva mais a gente, mais segurança também, né? Para poder chegar no local. Eu chegava até no meu serviço adiantado, tá entendendo? Pelo trajeto de horário. Antigamente não tinha como. Melhorou bastante. Eu gostei. Além da Transoeste e da Transcarioca, a cidade do Rio vai ganhar outras duas linhas de BRT. Com isso nós vamos completar o sistema BRT Transoeste, levando da média que nós temos hoje de 110 mil passageiros dia, podendo chegar a 220 mil passageiros por dia. E antes a gente dormia no ônibus, né? Agora não precisa mais. Além de mais infraestrutura, os preparativos para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo também estão trazendo mais capacitação. É o caso dos lojistas de Belo Horizonte, que aprenderam inglês para melhor atender aos turistas. Belo Horizonte está recebendo cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, na modalidade In Company, também chamado de Pronatec na empresa. A iniciativa do Ministério do Turismo acontece nas 12 cidades sede da Copa do Mundo de 2014. O programa veio para qualificar os comerciantes no atendimento aos turistas estrangeiros. Cerca de 80 pessoas, como a Dona Marisa, fizeram curso de inglês só aqui no Mercado Central de Belo Horizonte, um dos principais pontos turísticos da capital. Dona Marisa trabalha com artesanato no Mercado Central há 20 anos. Ela vende diversos tipos de produto em palha, fez o curso de inglês do Pronatec e conta que o idioma já ajudou. Me ajudou muito a desenvolver, entendeu? A conversar com o pessoal, né? Comprar, falar preço e tal. Além de assistirem às aulas no próprio local de trabalho, em horário diferente do funcionamento do mercado, os alunos também recebem uma ajuda de custo. Tiago Ferreira é gerente de uma loja de ferragens, utilidades e souvenirs no Mercado Central. Ele também fez o curso de inglês do Pronatec. Os professores tentaram passar o inglês para a gente atender os turistas mesmo. E o que deu para pegar nesse tempo foi muito válido. Com certeza já estamos colocando em prática. Tiago espera praticar ainda mais o idioma durante a Copa do Mundo no ano que vem. Esperamos vir muitos turistas. E a nossa visão vai além da Copa. O turista que vem, gostar e voltar. O curso aconteceu entre os meses de dezembro de 2012 e maio deste ano, numa carga horária de 180 horas. O Pronatec na empresa é executado em Minas Gerais pelo SENAC. E só este ano já capacitou cerca de 250 profissionais em Belo Horizonte. Esses eventos esportivos surgiram, na verdade, como um grande estupim de qualificação. Então as pessoas que estão buscando se qualificar agora, além de prestar um atendimento de mais qualidade para o turista, vai deixar um legado para a carreira profissional. Porque a gente sabe que hoje quem trabalha com turismo é imprescindível o domínio de outras línguas. Acompanhe as políticas públicas do governo federal para os grandes eventos aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe as políticas públicas do governo federal e unma das políticas públicas do governo federal como não à miraculous for bancas do governo federal. Acompanhe as decisões de governo federal.